...a ser solucionado depois que Josias dos Santos Fernandes, de 20 anos, foi preso e assumiu participação no latrocínio. Eu só escutei o tiro, entendeu? Na hora que eu entrei na casa, eu já vi que o cara estava morto. Você levaram o que da casa? Ele levou um celular e o menino pegou as armas. Josias também apontou o autor do disparo que matou o marceneiro. E o que atirou, qual foi? Foi o magrão. Ele confessou a coautoria no crime e falou que o comparsa que fez o disparo o fez porque a vítima havia reagido e tinha uma arma de fogo em casa. Magrão, na verdade, é Maurício Alves de Campos, de 37 anos. O sobrinho dele, Ivanildo Oliveira de Campos, de 19, conhecido como Marcelinho, é o terceiro suspeito que também participou do crime. Depois de identificar os outros dois suspeitos, que inclusive foram reconhecidos pela esposa do marceneiro, o delegado que investiga o caso pediu a prisão preventiva deles. Tio e sobrinho são acusados de praticar vários roubos aqui na região, inclusive com suspeita de homicídio. Os dois estariam com duas armas, usadas para matar o marceneiro. São bandidos cruéis, perversos, um deles já respondeu por homicídio, o outro, quando adolescente, já praticou ato infracional equiparado ao roubo, inclusive roubo à residência, criminoso com uma certa vivência já no mundo do crime. Depois do crime, a polícia civil encontrou essas duas armas numa casa onde os bandidos estavam escondidos. São dois revólveres calibres .32 e .22. Este facão também foi localizado. Essas duas alianças, que também estavam escondidas, revelaram para a polícia que os criminosos que assassinaram o marceneiro, José Leandro, de 37 anos, ao lado da família, já haviam praticado outros crimes na cidade. O assassinato chocou toda a equipe de investigação da polícia, porque o filho da vítima ofereceu o cofrinho com moedas para o pai não ser morto. O caso que uma criança ofereceu um cofrinho para não ver o pai ser morto, realmente causou uma comoção muito grande na gente, causou a revolta. Mas a justiça será feita, um deles já está preso, estamos só aguardando aí. Se Deus quiser, o mais breve possível, conseguiremos prender os outros dois. Então, vamos lá.